Nossa Mãe Imaculada Aleluia, aqui estão os seus devotos, com grande alegria. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Nossa Mãe Imaculada, rejubilante cantamos. Aleluia, Aleluia, Aleluia. A minha saudação a você, que a partir desse momento, nos acompanha com essa novena, dedicada à Imaculada Conceição. Eu sou o Padre Kleina e toda quarta-feira, neste horário, estamos sintonizados, conectados, vivenciando com muita fé e amor a Santa Missa e essa novena. Aqui, diretamente da Paróquia Imaculada Conceição, em Curitiba. Vamos iniciar com muita fé, com o sinal da Santa Cruz, cantemos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito, bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos cantar juntos. Bendito, bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. E para celebrarmos dignamente este encontro, a Santa Missa, também esta novena, vamos pedir perdão das nossas faltas. Reconhecendo em Deus a misericórdia. Deus é misericordioso. E quando nós, de coração, pedimos perdão, Ele atende o nosso pedido. Cantemos juntos. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos. Que vieste salvar os corações arrependidos. O Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados. Cristo é eleição. Eleição, eleição, eleição. Cristo é eleição, eleição, eleição. Eleição, eleição, eleição. Senhor, que intercedeis por nós. Junto a Deus Pai, que nos perdoa. E se lhe nós vamos exaltar, Senhor, tem-lhe piedade de nós. Cristo é eleição, eleição, eleição. Deus Pai, Deus Pai. Deus Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de todos nós. Deus Pai, Deus Pai Todo-Poderoso. 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 Eleição, eleita do verbo encarnado. Deus Pai Todo-Poderoso. Deus Pai Todo-Poderoso. Deus Pai Todo-Poderoso. vosso filho do alto do calvário mãe nos recebestes e com vosso manto vós nos protegestes vós sobre os anjos sois purificada de Deus a mão direita estás de ouro ornada amparai a todos que na opressão buscam em Jesus a libertação glória ao Pai ao Filho e ao amor também Deus que vos criou para o nosso bem agora e sempre e sem fim amém agora e sempre e sem fim amém rezemos nesse momento essa oração a Imaculada Conceição acompanhe aí no seu monitor a oração juntos ó Imaculada Conceição eu recorro eu recorro a vós pedindo amparo e proteção vós que sois a mãe da misericórdia a consoladora dos aflitos o refúgio e o amparo dos pecadores sede minha sede minha força em toda minha vida alcançai-me Imaculada Conceição a graça que humildemente vos peço pois em vosso coração cheio de ternura eu coloco com confiança esta prece que agora faço e nesse momento apresente a Nossa Senhora a sua intenção o seu pedido ter confiança nas mãos bondosas de Maria Nossa Mãe ao vosso coração que experimentou a dor entrego-me as dores e sofrimentos as dores e sofrimentos da humanidade olha Mãe Imaculada por todas as pessoas meus familiares e amigos minha comunidade e meu país a todos protege e acompanhe sede também ó Mãe de bondade conforto e amparo de todos os atribulados dos pobres e doentes dos sem trabalhos e famintos das crianças que sofrem e não vos esqueçais dos pecadores a todos fazer sentir que sois Mãe amém oremos ó Deus misericordioso concedem que a vossa igreja reunida no Espírito Santo se consagra o vosso serviço num só coração e numa só alma por nosso Senhor Jesus Cristo vosso filho na unidade do Espírito Santo amém 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 vamos prestar vamos prestar atenção a partir desse momento nas leituras dessa quarta-feira ouçamos leitura dos atos dos apóstolos naqueles dias naqueles dias depois depois que eu for embora depois que eu for embora aparecerão entre vós lobos ferozes que não pouparão o rebanho além disso do vosso próprio meio aparecerão homens com doutrinas perversas que arrastarão discípulos atrás de si por isso estáis sempre atentos lembrai-vos que durante três anos dia e noite com lágrimas não parei de exortar a cada um em particular agora entrego-vos a Deus e a mensagem de sua graça que tem poder para edificar e dar a herança a todos os que foram santificados não cobissei prata ouro ou vestes de ninguém vós bem sabéis que estas minhas mãos providenciaram o que era necessário para mim e para o que estavam comigo em tudo vos mostrei que trabalhando deste modo se deve ajudar os fracos recordando as palavras do Senhor Jesus que disse há mais alegria em dar do que em receber tendo disto isto Paulo ajoelhou-se e rezou com todos eles todos depois prorromperam em grande pranto e lançando-se ao pescoço de Paulo o beijavam aflitos sobretudo por lhes haver ele dito que não tornariam a velho o rosto e o acompanharam até o navio palavra do Senhor graças a Deus salmo responsorial 67 reinos da terra cantai ao Senhor cantemos reinos da terra cantai ao Senhor reinos da terra cantai ao Senhor suscitai ó Senhor suscitai vosso poder confirmar este poder que por nós manifestaste a partir de vosso tempo que está em Jerusalém para vós venha os reis e vos oferta em seus presentes reinos da terra cantai ao Senhor reinos da terra celebrai o nosso Deus cantai-lhe salmos ele viaja no seu carro sobre os céus dos céus eternos eis que eleva e faz ouvir a sua voz voz poderosa reinos da terra cantai ao Senhor reinos da terra cantai ao Senhor e agora em pé nós aclamamos o Santo Evangelho vamos aclamar cantando nesse tempo Aleluia 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 Mais uma vez Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho em Jesus Cristo Segundo João Glória a Deus, Senhor Naquele tempo Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou dizendo Pai Santo, guarda-os em teu nome O nome que me deste, para que eles sejam um e assim como nós somos um Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome O nome que me deste, eu guardei-os e nenhum deles se perdeu A não ser o filho da perdição para se cumprir a escritura Agora eu vou para junto de ti E digo estas coisas, estando ainda no mundo Para que elas tenham em si a minha alegria plenamente realizada Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou Porque não são do mundo como eu não sou do mundo Não te peço que os tire do mundo, mas que os guardes do maligno Eles não são do mundo, mas eu não sou do mundo Consagra-os na verdade, a tua palavra é verdade Assim como me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Meu irmão e minha irmã Nós estamos após a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo Vibrando com a Páscoa do nosso Salvador e Redentor Como também no próximo domingo Celebrando já a festa de Pentecostes E é neste intermeio que nós aqui ouvimos Jesus que vem fazer uma advertência aos seus discípulos Ele diz Eu e tu, de igual modo, somos ameaçados por todos os lados Ou seja, Jesus continua rezando para os seus discípulos Pedindo a Deus Pai em suas preces, orações Para que as pessoas que estão ao seu redor Sobretudo, aquelas que são apaixonadas pelos seus ensinamentos Pelo seu reino de amor Elas possam de fato serem cuidadas Para que a maldição, ou então o maldito diabo Não possa tomar conta dessas pessoas É interessante Quando Jesus faz esta oração Pai Santo, pelo poder do teu nome O nome que me destes Guarda-os para que assim Um como tu e eu sejamos um Entendamos É esse amor infinito de Deus em nossos corações Que nos faz entender Que um dia, após essa breve passagem desse mundo Nós possamos de fato Estarmos para todos sempre Com esse mesmo amor infinito de Deus Nunca esqueçamos A eternidade, meu irmão e minha irmã Ela já começou em nossas vidas É nesse tempo presente Tudo aquilo que nós estamos procurando semear Plantar Seja no amor ao próximo Seja na construção da comunidade Seja quando nós nos despojamos de tantas situações Para oferecer ao outro É que nós vamos entendendo Que tanto eu como você Somos iguais Junto a Jesus somos um E nos tornaremos Junto ao Pai Um único amor O amor infinito Por isso que nós entendemos O quanto é importante Estarmos sempre Praticando as boas ações São elas Que decidirão A nossa caminhada Se praticamos boas ações Estamos sim Caminhando já na eternidade Com Deus Pai Mas se procuramos Praticar as más ações Aquelas Que não condiz Com a sua vida cristã E nem a minha Nós estamos Já procurando O nosso caminho Para o inferno Ou seja Para a ausência Definitiva Do amor de Deus Em nossas vidas Eu tenho certeza Que você jamais Pensa nisso Em querer Se afastar de Deus Você é um homem Uma mulher De muita fé Portanto Não esqueçamos Que a prática Das nossas obras Sejam elas Boas ou más É que irão Definir Também A nossa continuidade Ou não Com Deus Jesus Cristo Aqui Ele nos mostra Que criar Uma profunda Amizade Com nosso Deus Através do diálogo Aquela amizade Confiante Amizade 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 Respeitosa Que se resume Na palavra Amor É que nos Fará entender A presença De Deus Em nosso meio Tenhamos Esta delicadeza Este cuidado Este cuidado Dia após dia Por isso que A conversão Acontece Todos os dias Em nossas vidas Mas cuidar Para que Não sejamos Tomados Pelas Más intenções Os maus Pensamentos E assim Vivendo Somente Este mundo Acabamos Esquecendo De algo Que é infinito E é para Tudo sempre O amor De Deus Dialogar Conversar Orar Com Deus Constantemente Rever As suas Atitudes Sobretudo Aquilo que No passado Lhe pesa ainda Para que Agora Nesse tempo Presente Você possa Se aproximar Mais das pessoas E amá-las Cada vez mais A nossa essência Sempre foi E sempre Será O amor Por isso Amemo-nos Uns aos outros Como Nosso Jesus Nosso Senhor Tanto nos ama Amém Vamos agora Olhando para Esta imagem Da Imaculada Conceição Fazer a nossa Petição O nosso pedido Cantando juntos Esta ladainha Deus Pai do céu Vem de piedade Deus Filho Redentor Piedade de nós Espírito Santo Vem de piedade Santíssima Santíssima Trindade Santíssima Trindade Piedade de nós Santa Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Rogai por nós, Virgem Fiel Rogai por nós, Eleita do Senhor Rogai por nós, Filha predileta do Pai Rogai por nós, Bendita entre as mulheres Rogai por nós, Cheia de graça Rogai por nós, Bem-aventurada Rogai por nós, Sinal de eternidade Rogai por nós, Nossa Senhora Lembrai ao Senhor, que somos pecadores Lembrai ao Senhor, a humanidade inteira Lembrai ao Senhor, os que vivem nas prisões Lembrai ao Senhor, os que são oprimidos Lembrai ao Senhor, os que dirigem as nações Lembrai ao Senhor, os que lutam na guerra Lembrai ao Senhor, os que morrem de fome Lembrai ao Senhor, os evangelizadores Lembrai ao Senhor, a rainha do amor Rogai por nós, Mãe Imaculada Rogai por nós, Nossa Padroeira Rogai por nós E concluamos esta oração rezando juntos Ave Maria Cheia de graça Cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rogai por nós, ó Imaculada Conceição Para que sejamos dignos das promessas de Cristo E assim continuamos com a Santa Missa Agora com a apresentação das oferendas Aqui neste altar O sacerdote oferece o pão, o vinho Que na consagração se tornam o corpo e o sangue de Jesus Cristo Convido que você faça a sua oferenda espiritual Nesse momento, aqui neste altar E juntos cantemos Bendito sejas Ó Rei da Glória Ressuscitado Senhor da Igreja Aqui trazemos as nossas ofertas Vê com bons olhos Nossas humildes ofertas Tudo o que temos Seja pra Ti, ó Senhor Vidas encontram No altar de Deus Gente se doa Dom que se imola Aqui trazemos as nossas ofertas Vê com bons olhos Nossas humildes ofertas Tudo o que temos Seja pra Ti, ó Senhor Orar, irmãos e irmãs Para que este nosso sacrifício Aqui neste altar Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba, ó Senhor Por Tuas mãos Este sacrifício Para a glória do Seu nome Para nosso bem E de toda a Santa Igreja Senhor nosso Deus Acolhei as oferendas Do sacrifício Que instituísse-se Pela celebração Desta Eucaristia Em que vos rendemos A devida glória Completar em nós A Vossa redenção Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É justo É necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Ele após A ressurreição Apareceu aos discípulos E a vista deles Subiu aos céus Afim de nos tornar Participantes Da sua divindade Por isso o mundo inteiro Exulta de alegria pascal Os anjos no céu Os homens e mulheres na terra Unidos a todas as criaturas Proclamamos a vossa glória Cantando a uma só voz Santo, santo Deus Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Cantam, ó Deus A vossa glória Osana, osana Osana Nas alturas Bendito que vem Em nome do Senhor Osana, osana Osana Nas alturas Na verdade Vós sois santo E digno de louvor A Deus que amais Os seres humanos E sempre os assistis No caminho da vida Na verdade É bendito Vosso Filho Presente no meio De nós Quando nos reunimos Por seu amor Como outrora Os discípulos Ele nos revela As escrituras E parte o pão Para nós O vosso Filho Permaneza Entre nós E nós Os suplicamos Pai de bondade Que envieis O vosso Espírito Santo Para santificar Esses dons Do pão e do vinho Afim de que se torne Para nós O corpo E o sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Mandoi Vosso Espírito Santo Na véspera Da sua paixão Durante a última ceia Ele pegou o pão Deu graças Partiu E o entregou A seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomando Ele tomando o cálice Em suas mãos Deu graças Novamente E entregou A seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova e eterna Aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Eis o mistério da fé Todas as vezes que comemos deste pão E bebemos deste cálice Anunciamos Senhor A vossa morte Enquanto esperamos A vossa vinda Celebrando E concedei que pela força Do espírito Do vosso amor Sejamos contados Agora E por toda a eternidade Entre os membros Do vosso filho Cujo corpo e sangue Comungamos Aceitai Ó Senhor A nossa oferta Fortalecei Senhor Na unidade Os convidados A participar Da vossa mesa Em comunhão Com o nosso Papa Francisco O nosso Bispo José Com os bispos Presbíteros Diáconos E todo o vosso povo Possamos irradiar Confiança e alegria E caminhar Com fé e esperança Pelas estradas Da vida Tornai viva Nossa fé Nossa esperança Lembrai-vos Os nossos irmãos Irmãs Que morreram Na paz O vosso Cristo Nesse momento Convido Que você lembre Dos seus entes queridos Que já partiram Deste mundo Cuja fé Só vós conhecestes Acolhei-os Na luz Na luz Da vossa face E concedê-los No dia Da ressurreição A plenitude Da vida Concedê-los Oh Senhor A luz Eterna Concedem-nos Ainda no fim Da nossa Peregrinação Terrestre Chegarmos Todos A morada Eterna Onde viveremos Para sempre Convosco Em comunhão Com a bem-aventurada A Virgem Maria A Imaculada Conceição Com os apóstolos E mártires E todos os santos Os louvaremos E glorificaremos Por Jesus Cristo Vosso Filho Por Cristo Com Cristo E em Cristo A voz Deus Pai Todo poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora e para sempre Amém 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 E com amor e confiança Vamos juntos Rezar A oração Que o Senhor Jesus Ele nos ensinou Pai nosso Que estais nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Livrai-nos De todos os males Ó Pai E dai-nos hoje A vossa paz Ajudados Pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres Do pecado Protegidos De todos os perigos Enquanto Vivendo a esperança Aguardamos a vinda Do Cristo Salvador Vosso é o reino O poder e a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima Vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor E seja sempre convosco O amor de Cristo Nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Dá-nos Senhor A vossa paz Eu e o Pai Somos um Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor Senhor eu não sou digno De que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo Meu irmão e minha irmã Aqui comungamos Do preciosíssimo corpo De nosso Senhor E da sua casa Onde estiver Comungue espiritualmente De Jesus Cristo Ele que vem com todo o seu amor Para você Neste momento O amor não tem soberba O amor não tem vaidade O amor é paciente É o amor também bondade O amor é compassivo Não suspeita nenhum mal Só no amor O amor se busca Só no amor é dom total O amor tudo descuta O amor tem confiança O amor tudo descuta O amor tem esperança O amor é compassivo Não suspeita nenhum mal Só no amor O amor se busca Só no amor é dom total O amor é dom43 O amor é doméstico Que por você O amor é doméstico O amor ei doméstico santificai-me corpo de Cristo salvai-me sangue de Cristo inebriai-me água do lado de Cristo lavai-me paixão do Senhor confortai-me oh bom Jesus ouvi-me nas vossas chagas escondei-me não permitais que eu me separe de vós do inimigo maligno defendei-me na hora da morte chamai-me e mandai-me ir para vós para que vos louve como os vossos santos pelos séculos dos séculos amém oremos oremos oh Deus que a participação que a participação nesse mistério aumenta em nós a vossa graça e purificando-nos pela sua força nos prepare sempre mais para receber tão grande dom por Cristo nosso Senhor amém meu irmão e minha irmã assim vamos concluindo essa celebração essa novena a Imaculada Conceição toda quarta-feira neste horário aqui pela TV Evangelizar você quer receber o Evangelho do dia via WhatsApp pelo WhatsApp eu gravo o Evangelho do dia faço uma pequena reflexão e também a tarde envio um momento de espiritualidade se você gostaria de receber então anote esse número aí no seu monitor 041 9977 10103 41 99 77 10103 e envia uma mensagem via WhatsApp dizendo para esse número eu quero receber o Evangelho do dia o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém vamos em paz e que o Senhor vos acompanhe graças a Deus Ave Maria cheia de graça Mãe do Senhor bendita és tu entre as mulheres diz diz Isabel todas as gentes celebram hoje o teu louvor tu és na terra a Virgem D am rainbow am 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 am